Hello my dear friend, tudo bem com você? Eu sou o Eduardo Gaffa, esse é o canal English Coaching e continuando então no intuito de fazer com que você amplie o seu vocabulário também, melhore a sua pronúncia e comece a falar sobre coisas que você não fala geralmente com os seus professores nos cursos tradicionais de inglês, a gente dá sequência então para a série que o objetivo é fazer você pensar e falar inglês com rapidez, acelerando o seu reflexo para você poder utilizar da língua, certo? Bom, o nosso papo de hoje vai ser pensando e falando sobre como cozinhar feijões. Bom, primeiro eu não sei se você sabe como cozinhar feijão, se fazer feijão, e segundo, tão pouco em inglês. Se você não sabe, fica comigo até o final para que você aprenda tudo, não só como cozinhar, mas também relativamente às palavras que a gente vai utilizar para quando nós cozinhamos de forma de modo geral, tá bom? Antes de mais nada, deixa eu agradecer a todo mundo que dá os seus likes, para mim aí, ao pessoal que comenta, que faz os seus comentários. E eu gostaria muito de saber de você se você curte esse formato de vídeo. Coloca para mim, sim, eu curto, não, não curto. Esse formato poderia ser assim, esse formato poderia ser assado. As suas críticas, seus comentários são sempre muito importantes, porque me ajudam a crescer. E não só crescer, serve como profissional, mas também ajudar mais e melhor você que está do outro lado, ok? Sou thanks a lote. E por favor também inscreva-se no canal, caso você não seja inscrito, tá? Para que você possa receber mais e mais das coisas que eu fico inventando por aqui, ok? Começamos, então, falando, explicando como é que nós vamos cozinhar esse feijão, tá? Primeiro, nós vamos cozinhá-lo em panela comum, não em panela de pressão. Como é que você diz isso em inglês? Você sabe que você tem três segundos para me responder, certo? One, two, three. Vamos lá? Ó, repita comigo para que você possa desenvolver também e praticar a sua pronúncia. Além, é claro, de tentar utilizar os elementos que você não conhece que são novos e daqueles, naturalmente, que você já conhece para que você possa reforçar o conhecimento e somar o seu conhecimento antigo ao conhecimento novo que eu estou trazendo aqui, certo? Para que a gente possa produzir, então, mais e mais conhecimento, certo? E aprofundar. Então, de novo, cooking in ordinary pan, not in pressure cooker. Vamos lá. Ordinary quer dizer comum, certo? Para qualquer coisa. Ordinary people, ordinary pan. A gente não costuma usar, assim, common people. A gente costuma, pode até usar, tá? Mas ordinary, dessa noção de algo que é comum, que não é extraordinário. Então, ordinary seria exatamente o contrário de extraordinary, tá claro para você? Ordinary, extraordinary, certo? E aqui, ó, not in pressure cooker, pressure cooker, uma panela normal, a gente vai chamar de pan. Daqui vem a pancake, que é o bolo, né, que é o cake que a gente faz na pan, certo? Que é a panqueca, pancake. E, ó, not in pressure, pressure, pressão, né, cooker, ok? Vamos lá? Então, dando sequência para isso, ó. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar, coloque os feijões na água por 30 minutos, certo? Veja só, essa referência que está em português aqui, ela não é para você ficar traduzindo literal, não é o objetivo de promover tradução aqui. É o objetivo de fazer você interpretar a língua e utilizar de alguns elementos semelhantes, certo? Então, não diga, ah, mas ela poderia ser assim, essa não é o fato aqui. Não estamos no curso de tradução, ok? Quero você pensando e falando. Bom, vamos lá, então. Put the beans in water for 30 minutes. Put the beans in water, dentro da água, in water, né, for 30 minutes. Put the beans, ó, não é put, não invente de achar que a pronúncia é diferente, é put mesmo. Put, put the beans in water for 30 minutes. Tá? Tranquilo aqui, né? Mas vamos adiante que tem muita informação e novidade aqui, ó. E depois, para cada xícara de feijões, use 3 de água. Isso aqui é uma medida interessante, além da questão do inglês. 1, 2, 3. Como é que diz em inglês? For each cup of beans, use 3 of water. For each cup of beans, use 3 of water. For each cup of beans, use 3 of water. Então, para each, para cada xícara, cup, ok? Use 3, para não repetir a palavra, cup, né? 3 of. Lembrando que esse OF aqui, ele tem, ele se escreve com OF, mas o som dele é de OV. Of water. Of water. 3 of water. E, claro, o TH aqui, com o somzinho especial dele, né? Na pontinha da língua, entre a pontinha da língua e os dentes de cima. 3 of water. Dá para praticar isso e melhorar a sua pronúncia do TH. Com certeza, caso você ainda não domine ele. Certo? Mas vamos adiante a nossa receita, então. Olha agora. E aí, assim, ó. Primeiro, põe os feijões e a água na panela e a cubra. Primeiro, põe os feijões e a água na panela e a cubra. 1, 2, 3. You now. First, put the beans and water in a pan and cover it. First, put the beans and water in a pan and cover it. First, ó a pronúncia aqui. First, put the beans and water in a pan and cover it. Você tá verificando aqui. Primeiro a pronúncia do first, tá? Tem gente que tem problema com ela. First. Primeiro. Primeira atitude. First. 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 O, né, o colocar, o por, é o put, que a gente já viu. The beans and water in a pan, ó. Veja que esse hino tá se repetindo aqui, reforçando a ideia pra nós de que hino dá ideia de noção de dentro, sempre, quando estivemos falando de local, certo? And cover it. Veja que aqui em cima, de propósito, eu coloquei o pronome aqui, ó, o a, tá? O pronomezinho objeto antes do verbo. No inglês, ele vem sempre depois do verbo stay e tem de estar presente. Porque em português eu poderia dizer assim, ó. E põe água na panela e cubra. Poderia dizer, tranquilo. Mas em inglês eu devo, devo usar o verbo cover, no caso cobrir, e dizer o que eu vou cobrir. Cover it. Ok? Legal? Tá conseguindo aí? Vem comigo. Repetindo e pensando comigo. Rápido, rápido, rápido. Here we go. Depois. A gente tem, ó. Então, depois de ferver, ferver, espere por uma hora e meia. Então, depois de ferver, né, o feijão, depois de ferver a água, espere por uma hora e meia. Uma dica aqui, ó. Quando começar a ferver, você bota fogo baixo, tá? Esqueci de colocar isso aqui aqui. Pra não queimar o feijão, ok? Então, depois de ferver, espere por uma hora e meia. Em inglês, then, after it boils, ó, o verbo ferver, then, after it boils, wait for one hour and a half. Then, after it boils, wait for one hour and a half. Then, after it boils, the water, né, ou feijão, boils, wait for one hour and a half. Eu poderia, bom, detalhes aqui, ó. Esse then, ele é o então da conclusão e também o então que a gente usa pra fazer uma sequência de eventos, como a gente colocou aqui. Depois do first, eu usei then, só pra dizer, ó, depois fazemos isso, então fazemos aquilo. E aí, after it boils, lembrando que it tá aqui o boil, né, que é o verbo ferver com s no final, por ser um verbo estando no presente simples. E aí, wait for, a regência do verbo wait, wait for, sempre wait for. A gente tem o verbo hope, a gente tem o verbo expect, que veja que o hope é o esperar de ter esperança, o expect é o esperar de ter expectativa e o wait é o expect ligado ao relógio, ao tempo, certo? Então, de novo, hope, esperar de esperançar, ter esperança, o expect, esperar de ter expectativa sobre algo e o wait, esperar de aguardar por alguém, certo? Wait for, sempre, one hour and a half, ok? É a maneira de colocar, a maneira de colocar uma hora e trinta, ok? One hour and a half, one hour and a half, ok? Or one and a half hour, or one and a half hour, one hour and a half, or one and a half hour. One hour and a half é mais curtinho, por isso é mais usado, ok? Seguindo então, a gente vai lá, ó, se estiverem macios, os grãos naturalmente, é hora de temperá-los. In English, one, two, three... If the beans are soft, it's time to season them. If the beans are soft, it's time to season... Season, olha o season, que também tem estações do ano. Season them. If the beans are soft, it's time to season them, certo? Então, se estiverem macios, é hora de temperar. Olha o season, aqui, o season é um tempero. O season também são aqueles molhos que a gente coloca, assim, na salada, não tem uns potezinhos que nós colocamos ali, então, aquilo chama seasoning, tá? Seasoning são os temperos, assim como ketchup, gostado, enfim, ok? So, if the beans are soft, it's time to season them. Fechando a boquinha no M, right? Seguindo lá, então, ó, agora. Para cada xícara de feijão, feijões, naturalmente, pique meia cebola e dois dentes de alho. In English, think about it, think about it, think about it. For each cup, chop, 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 chop. And two gloves of garlic. For each cup, chop a half onion and two gloves of garlic. For each cup, chop a half onion and two gloves of garlic. Detalhe aqui, ó, para cada xícara tudo bem, for each cup. Esse chop é o verbo picar, veja que quando a gente faz com a faca, o barulho que dá é chop, 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 ok? Então, fica fácil de lembrar dele. Depois, aqui, detalhe, não é nada de half, 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 half. Uma metade, half, essa é a pronúncia. Onion, essa palavra é completamente nasalizada, onion. And two gloves, a gente vai falar two teeth now. Two gloves, certo? Of garlic, é assim que a gente usa para falar de alho, ok? Depois, seguindo, olha só. Amasse alguns grãos com caldo e junte aos temperos. In English, blá 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 blá. Mash some grains with broth and add to the spices. Mash some grains with broth and add to the spices. Mash some grains with broth and add to the spices. Detalhe aqui, ó. Mash, não, mash, mash, mash. Essa coisa de, não dá muita noção de português, mas eu amo amassar. Amassar, mash, mash, amassar, enfim. Some grains, grãos, fica tranquilo de ver. With broth, com caldinho, certo? Com caldinho. Em geral, você faz isso aqui com uma concha completa ali para poder ficar legal, tá? Com broth, broth. Olha o TH pegando. With broth, with broth, with broth, with broth. E adicione to the spices. Veja que eu coloquei aqui, ó. Os temperos que eu estou me referindo aqui são o quê? O onion e o garlic, né? Tem os spices. Spice não é pimenta, certo? Spice é tempero. Então, spicy food não é comida apimentada. É comida bem temperada. Spicy, quando termina em Y, spicy food. Até existia spicy girls, por exemplo, tá? E os spices são os temperos, certo? Então, adicione os temperos. Aí, faz tudo isso juntinhos ali, ok? Beleza? Então, vamos lá. E eu não usei a palavra season aqui para me referir justamente somente agora ao alho e a cebola. Onion and garlic spices. Right? E para a gente fechar, então, estamos no finalzinho. Refogue-os e os adicione ao feijão. In English. One, two, three. It's your turn. Brace them and add them to the beans. Brace them and add them to the beans. Brace them and add them to the beans. Ou seja, a gente vai refogá-los, né? Brace them. O plural fechando a boca ali. O dem tem um som especial, com o TH e com o M no final. Brace them and add them. Olha como é que fica essa coisa juntinha aqui, ó. Brace them and add them. Observe que aqui eu tenho uma vogal e eu tenho o dem, certo? Então, fica mais sonoro. Dá para perceber. Brace them. Mas aqui, ó, esse D se junta ao som do T, embora seja um som de TH, e ele acaba ficando add them, add them. É assim que você vai ouvir. Pode não falar assim, mas é assim que você vai ouvir. In add to the beans. E para fechar, então, a gente tem agora o quê? Depois de tanto trabalho, nós vamos começar, então, a preparar para comer. Mexa e cozinhe por mais 10 minutos e coma bastante. Veja o detalhe aqui, ó, tá? Em português, nós falamos por mais 10 minutos. Seria, então, diferente do que a gente tem em inglês aqui, ó. For 10 more minutes. Not more 10 minutes. For 10 more minutes. And eat a lot. E coma pra caramba, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha gostado desse feijão também. Procure fazer, caso você ainda não saiba fazer, teste essa receita. Mas, fundamentalmente, que você, então, esteja desenvolvendo mais e melhor o seu inglês. E, ó, repetindo comigo, pronunciando comigo, pensando comigo, para que a gente possa, então, fazer o seu inglês crescer. That's my purpose. That's my mission, ok? See you next video. Please give a like, ok? Subscribe to the channel. And I see you next time. God bless you. Take care of yourself. Bye-bye. Now.